Ao preparar a bandeja de medicamentos, não conversar, porque se a gente tá preparando os medicamentos e a gente tá conversando, primeiro que a gente pode estar disperso, né? Não prestar atenção no que a gente tá preparando e cometer uma negligência, uma falta de atenção. Outra, se eu tô conversando, preparando medicamento, eu estou contaminando esse medicamento com a minha saliva, minhas microgotículas que saem quando a gente fala e a gente nem percebe, tá? Ter sempre à frente enquanto prepara o medicamento, o cartão da medicação ou a prescrição. Então, a gente vai ter que deixar essa prescrição na nossa frente, preparando o medicamento, acompanhando essa prescrição para evitar falhas, evitar erros de nora e de aspirar a dose correta. A gente sempre deve verificar a data de validade de todo o medicamento que a gente for preparar. Ah, professora, mas eu peguei na farmácia, a farmácia não é responsável por isso? Também. A farmácia é responsável pelo controle dos medicamentos lá dentro da farmácia, controle de data de validade, tudo certinho, mas a partir do momento que eu retirei esse medicamento da farmácia, a responsabilidade é nossa. Então, a gente vai conferir essa data de validade, nome do medicamento, a via de administração no frasco, lá na farmácia, quando a gente for retirar o medicamento, e também tudo de novo antes de preparar o medicamento. Nunca administrar medicamento sem rótulo, né? Mesmo que você pegou e seu colega falou, não, mas isso é de pirona mesmo. Não tem rótulo, quem me garante que ali é de pirona mesmo? Existem muitos frascos parecidos uns com os outros, tá? Então, a gente só vai administrar o medicamento, se eu realmente conseguir me certificar de que eu estou administrando, eu estou preparando o medicamento correto, e para isso eu preciso do rótulo, para ler os dados do medicamento. Não administrar medicamentos preparados por outras pessoas. Eu não sei como a minha colega preparou esse medicamento. Será que ela diluiu com o solvente certo? Com o volume certo? Será que ela diluiu o medicamento corretamente? Será que ela contaminou esse medicamento? Será que quando ela foi aspirar esse medicamento na seringa e me deu para eu fazer no meu paciente, ela aspirou a dose correta? Ou ela aspirou uma dose tóxica ou uma dose letal, né? Igual nós vimos na aula passada. Então, a gente só vai administrar aquilo que a gente preparar. Colocar o cartão e a medicação preparada sempre juntos na bandeja. Nunca tocar a mão em comprimidos, cápsulas, entre outros. Como que a gente vai oferecer, então, por exemplo, um comprimido ou uma cápsula para o nosso cliente? A gente vai levar esse comprimido, essa cápsula, no envoltório dele, na embalagem original. A gente leva copinho de café, tá? Vazio, né? Seco também. E aí, chegando lá no quarto desse cliente, a gente vai fazer a identificação segura desse paciente, como nós vamos aprender nessa aula, tá? Ainda hoje. E depois que eu fiz a identificação segura, eu vou falar para o meu cliente a medicação que ele vai tomar, porque ele tem que saber todas as medicações que ele vai tomar, o horário, a dose, a via. E aí, neste momento, depois que eu falei para ele, eu novamente confirmei o medicamento, eu vou abrir a embalagem original dele, despejar ele no copinho sem tocar nesse comprimido, no copinho de café, entregar esse copinho de café para o cliente. O cliente vai levar esse copinho de café apenas com o comprimido à boca e depois a gente oferece água para ele engolir, tá? Deglutir. Surgindo qualquer dúvida acerca do medicamento, não administrar até que essa dúvida seja esclarecida. Tem dúvida? Não faça, tá, pessoal? Espere tirar a dúvida, esclarecer essa dúvida com o profissional enfermeiro. Ter sempre o cuidado de limpar com uma gase, né? A boca dos vidros dos medicamentos antes de guardá-los, tá? Bem como antes de abri-los para preparar a medicação. Sabe, ampolinhas? Todo mundo já deve ter visto uma ampola de dipirona, né? Aqui mais à frente tem os frasquinhos das imagens para vocês verem. Antes de eu abrir a ampola, eu tenho que fazer a assepsia, que é a higiene, né? Com gase ou algodão com álcool, nesse vidro, nessa ampola, tá? Ao colocar o medicamento no copinho de medicação, manter o rótulo para a palma da mão, a fim de não sujá-los, né? Então, sempre tem que deixar em evidência o nome do medicamento, o nome do cliente, o leito, a dose, a via. Higienizar as mãos sempre, né, pessoal? A gente chega no hospital, primeira coisa, a gente tem que higienizar as mãos. A gente vai separar os materiais, a gente tem que higienizar as mãos. Separou o material antes de preparar a medicação, o material para qualquer procedimento de enfermar, a gente sempre vai ter que higienizar as mãos. E aí, a gente tem algumas regrinhas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão que tem 10 certos, 12 certos, 18 certos, 20 certos, porém, o que está estabelecido e divulgado, tanto pela vigilância sanitária, quanto pelo nosso conselho, ainda são os 9 certos. Então, essas regrinhas dos 9 certos são justamente para evitar que a gente cometa falhas. Se nós seguirmos exatamente esses 9 certos da medicação segura, não tem como errar, pessoal, não tem como a gente administrar o medicamento errado. Então, vamos ver eles, ó, e depois a gente vai ver um a um, tá? Paciente certo. Então, eu tenho que me certificar que eu estou dando a medicação para o paciente certo. Medicamento certo, tenho que me certificar que eu tenho em mãos o medicamento certo para o paciente certo. A dose certa, tenho que me certificar que eu fiz os cálculos corretamente e eu aspirei a dose certa do medicamento certo para o paciente certo. A via certa, eu tenho que me certificar que eu estou administrando esse medicamento conforme a via correta para a administração desse medicamento, que está na dose certa, que é o medicamento certo e para o paciente certo. A hora certa, eu tenho que me certificar que eu estou oferecendo medicamento na hora que ele realmente deve ser administrado, no tempo, no horário que ele está na prescrição. A forma certa, eu tenho que me certificar que eu estou de posse da forma correta do medicamento. Por exemplo, a gente tem medicamentos que estão apresentados na forma de comprimido, de hidrágeas, de injetável, e esse injetável pode ser intramuscular ou endovenoso, então tem que me garantir que eu estou com a forma certa de medicamento, tá? Orientação certa, eu vou explicar para o meu paciente, eu vou orientar o que vai ser feito nele, por que ele toma aquele medicamento, a importância daquele medicamento. Resposta certa, eu vou acompanhar, eu vou monitorar após a administração medicamentosa, como aquele meu cliente está respondendo ao medicamento. Então, se eu fiz o medicamento para dor, qual que é a resposta certa? O alívio da dor, né? A diminuição da dor, tá? E o registro certo, eu tenho que registrar tudo que eu fizer no meu paciente, principalmente medicação. Agora nós vamos ver um a um, tá, pessoal?